Permitam-me iniciar este vídeo dizendo que eu não tenho a menor ilusão de que um grande número de pessoas concorde comigo ou que venha a compreender aquilo que compõe a essência deste canal Matrix Revelada. Eu sou o Ed, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Então eu quero começar falando de uma transmissão ao vivo que o Bolsonaro fez ontem à noite na página dele no Facebook e essa transmissão teve uma interrupção, provavelmente o sinal caiu, ele retomou e esta cena que nós temos na tela é o finalzinho da transmissão dele quando ele estava se despedindo. Então o Bolsonaro tem ao lado esquerdo dele, ou seja, à nossa direita, aquela senhora de preto que fez ali a interpretação para a linguagem de sinais para as pessoas com deficiência auditiva. E do lado direito do Bolsonaro, à nossa esquerda de quem vemos a imagem, nós temos ali a bela esposa dele. Então nós vamos ver como foi que essa transmissão foi encerrada e nós vamos procurar fazer algumas concatenações, vamos trocar algumas figurinhas, algumas ideias e nós vamos buscar entender o que muda no Brasil com a eleição de um novo presidente supostamente diferente daquilo que foram os últimos 15, 16 anos desde a chegada da esquerdopatia demente, linha dura, bolivariana, trotskista do PT ao poder, depois de oito anos de socialismo fabiano do Fernando Henrique e seu PSDB. Vamos ouvir, vamos ver esse trechinho aqui da conclusão do vídeo do Bolsonaro transmitido ontem à noite, ao vivo. Muito bem, vamos ver mais uma vez? Então, foi com este simbolismo, com este gesto, que o Bolsonaro, juntamente ali com a esposa, esposa e uma assistente, finalizaram a transmissão de ontem. Então, alguns de vocês vão entender onde eu quero chegar com isso logo de cara, e outros estarão tentados a ficarem iludidos com a ideia de que, pelo fato de a esposa do Bolsonaro conhecer e praticar a linguagem de sinais, ela, ele e a outra senhora estão dizendo, através de gestos, eu te amo, que é o que as pessoas são iludidas a acreditarem. Vamos, ao longo deste vídeo, definir se o que ocorre aí é, de fato, essas pessoas dizendo, eu te amo, para a sua audiência, ou se é algo diferente disso. Então, deixem-me adiantar o seguinte, ocultistas, de um modo geral, utilizam símbolos e gestos, logomarcas e outras formas de linguagem não verbal para transmitirem mensagens ao subconsciente da audiência e também para comunicarem entre eles, ou seja, entre outros ocultistas, uma devoção que eles têm, ou uma obediência a uma determinada crença. Então, se você está pensando que eu, Ed, deste canal Matrix Revelada, vou afirmar com todas as letras e sem o menor medo de errar que Bolsonaro é satanista, você acertou, acertou na veia. Então, se você acompanha o canal Matrix Revelada, você já me ouviu citando Confúcio, que viveu aproximadamente 500 anos antes de Jesus, num comentário dele em que ele disse que sinais e símbolos mandam no mundo, não as palavras e muito menos as leis. O que nós sabemos a respeito do Bolsonaro é que ele é maçom. E qualquer um que tenha dúvida disso, basta jogar aí no Google. Tem informação suficiente a respeito disso e eu não vou perder tempo esclarecendo isso, pois já o fiz em outros vídeos. E a maçonaria é uma seita, uma instituição, uma sociedade secreta, deem o nome que quiserem dar. Mas a maçonaria é um órgão luciferiano. Como é que eu sei? Porque um dos principais exponentes do pensamento maçônico, chamado Albert Pike, disse isso num dos livros dele, chamado Moral e Dogma. E o Albert Pike deixou muito claro que a fé professada e a fé praticada pelos maçons é a fé luciferiana. Então, o que eu tenho na tela não é essa declaração do Albert Pike, apesar de já ter mostrado essa declaração em outros vídeos, mas a declaração que eu tenho é a de que esses símbolos de alegorias antigas muitas vezes têm mais de uma interpretação e eles podem ou eles contêm em duplo sentido e muitas vezes mais que dois sentidos. Então, para ocultistas em geral, é muito comum fazer esse tipo de sincretismo com símbolos e gestos. As pessoas pensam que significa algo, porém significa outra coisa, na maior parte das vezes o oposto daquilo que alegam que aquele simbolismo significa. E este é o caso. Esse gesto que nós vemos o Bolsonaro, a esposa e essa outra senhora fazendo não significa eu te amo. Na realidade, as pessoas são iludidas a acreditarem que sim, mas a criação desse gesto foi feita dentro dessa premissa estabelecida pelo Albert Pike, com duplo sentido. Nós vemos em toda parte todo tipo de simbolismo. Nós sabemos que existe uma elite ocultista que domina o mundo e eles fazem suas deliberações com relação àquilo que eles irão implementar no mundo nos 12 meses seguintes à sua reunião anual e eles controlam através de um modelo que pode ser aludido aos tentáculos de um octopo. Octopus ou de um polvo. São uma só cabeça com muitos tentáculos. E eles têm várias corporações, várias instituições, várias organizações no mundo inteiro. E através dessas organizações e através de órgãos governamentais e não governamentais, incluindo a ONU, eles vão fazendo, exercendo o seu controle sobre a população do mundo em diferentes países e exercem isso, inclusive, através das casas da moeda nos diversos países, como nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que pertence a eles. Os bancos centrais dos principais países do mundo estão nas mãos dos Rothschilds, que dominam o sistema financeiro, o sistema bancário mundial. Então, o que nós vemos com o sistema eleitoral é que esses que mandam no mundo criam a ilusão da escolha. Então, através de estudos comportamentais e a respeito da psicologia humana, eles sabem que algumas pessoas têm uma inclinação esquerdista, outras têm uma inclinação conservadora, e outros ficam em cima do muro. De um modo geral, a maior parte das pessoas têm uma natureza conservadora e gostariam de ver os princípios judaico-cristãos regendo a família, por exemplo. E não gostariam que seus filhos estivessem em escolas nas quais eles são doutrinados pelo marxismo cultural e pelo gramixismo, que idiotiza as pessoas com o conceito de que o socialismo é algo bom e não uma psicopatia, uma demência demoníaca, que na realidade foi criada sob a assinatura de Karl Marx, mas comandado e organizado e coordenado pelos Rothschilds, que queriam, na época, uma ferramenta para derrubarem os czares da Rússia. E aí eles inventaram algo que deu a eles muito mais poder do que inicialmente eles haviam pensado. Então, nós tivemos ao longo de vários anos essa esquerdopatia demente dominando o cenário e esticaram a paciência do gado, esticaram a sanidade das pessoas de orientação com orientação conservadora ao limite. E, para não espanarem esse parafuso, eles deram ao gado a sensação de que agora nós teremos um governo conservador com Bolsonaro, que já fez questão, logo antes da posse, ele fez questão de mandar um recado aí para os seus colegas ocultistas poderosos no mundo inteiro. Então, essa transmissão do Bolsonaro certamente vai rodar o mundo, certamente será vista pelos poderosos que dominam o sistema, que tantos aí chamam de Illuminati. Eu procuro evitar essa nomenclatura, pois não creio que ela seja apropriada, mas como as pessoas entendem o que é Illuminati, então essa mensagem, esse simbolismo aí é passado para os poderosos Illuminati que dominam o mundo e outros, e os seus marionetes, que estão aí nos tronos de diversos países do mundo afora, incluindo o Donald Trump, que o Bolsonaro até mencionou na transmissão dele, dizendo que o Trump ligou para ele e tal. Então, ele já teve a bênção do CFR americano, ele já teve a bênção dos Bilderberg, que o colocaram aí na posição de presidente do Brasil. Então, não existe escolha. As pessoas são manipuladas a votarem do jeito que eles querem que votem, e se o voto não sair conforme eles querem, eles manipulam as urnas. Isso não é o menor problema para eles. Todo mundo percebeu aí que fraudar as urnas é algo não apenas factível, mas provável. E eles ainda fizeram questão de deixar o Brasil dividido. Bolsonaro ganhou a eleição em 15 estados, a imensa maioria no sul e sudeste, uma parte do centro-oeste e no norte. Nordeste e Tocantins e o Pará ficaram ali vermelhinhos, mantendo a hegemonia e o controle petista naqueles estados. Será que isso reflete o desejo da população daqueles estados, ou desses estados aqui no sul e sudeste, e mantendo a hegemonia petista no Nordeste, ou será que isso é mais uma manipulação daqueles que puxam a cordinha para manterem a população do Brasil dividida e, eventualmente, induzirem o gado a uma guerra civil? Eu deixo a pergunta no ar. Eu não quero ser o dono da verdade e não quero dizer, não quero declarar que eu sei coisas que eu apenas desconfio. Mas, se nós prestarmos atenção aos fatos e eventos e circunstâncias ao nosso redor, nós vamos chegar a esse raciocínio que eu estou fazendo com vocês. Então, é dada ao povo a ilusão da escolha, sendo que, lá na frente, a escolha não vai importar coisa alguma. A escolha serve para manter as pessoas divididas. Esta é uma prática que nós podemos chamar de dividir e conquistar. O gado dividido entre esquerda, direita, norte, sul, homens, mulheres, gays, héteros, e daí por diante, preto, branco, todo esse tipo de divisão que esses psicopatas canalhas que mandam no mundo fazem, visam dominar a sociedade e escravizá-la. A primeira forma de escravização é a mental. Primeiro as pessoas vão ficando, se tornando escravas mentalmente, e depois virá a escravidão física. Então, como os tentáculos de um povo, eles dominam todos os aspectos da sociedade e todos os países. Não existe como escapar desse modelo. E, por trás dessa dominação, estão aí os donos do poder. Os Rothschilds, os Dupont, os Rockefellers e todos os seus minions, incluindo aí os Bush, os Obama, um que é bastante conhecido aqui no Brasil, o George Soros. Então, essas pessoas estão por trás dessa dominação toda. e, através dessa ilusão da escolha, criando fantoches como Lula, criando fantoches como Fernando Henrique, ou fantoches como Bolsonaro, eles vão dividindo, conquistando, escravizando, dominando e sorrupiando tudo aquilo que o gado puder oferecer em termos de recursos financeiros econômicos, isso sem falar na exploração daquilo que um país como o Brasil tem de riquezas, por exemplo, que é o que nós temos no subsolo desse país. O Brasil deveria ser o país mais rico do mundo, assim, de longe, o país mais rico do mundo por conta de toda a riqueza natural que nós temos. Só para citar um exemplo, o Nióbio só existe em dois países, no Brasil e no Canadá. O Canadá tem uma reserva de 2%, o Brasil de 98%, e nenhum computador é produzido sem a utilização do Nióbio em ligas metálicas. A indústria da aviação também não existiria sem ligas nas quais o Nióbio é um dos principais componentes e todo o nosso Nióbio é escoado para fora do Brasil através de uma empresa chamada CBMM e a preço de banana para que países ricos e industrializados nos vendam de volta toda essa tecnologia construída com a riqueza brasileira. Então, eles nos exploram de várias formas, eles nos pisam com impostos altíssimos, sendo que boa parte daquilo que nós pagamos com esses impostos altíssimos vão sustentar outros regimes, como foi o caso de todo o dinheiro que saiu através do BNDES e foi para a Venezuela, foi para a Cuba, foi para ditaduras esquerdopatas na África e daí por diante. Quem faz essas escolhas não são idiotas úteis como Lula ou Dilma, por exemplo. Esses são os marionetes que executam as ordens que vêm de fora. O sistema é muito mais amplo, o sistema é muito mais dominador do que as pessoas que estão iludidas pelo sistema político eleitoral brasileiro conseguem ver. Então, o domínio é feito de uma forma que é muito difícil de ser interpretada. Ao centro, nós temos esses que mandam no mundo, que eu acabei de citar. E eles têm os seus testas de ferro em todos os países, em diferentes instâncias, em diferentes organizações, em diferentes fundações. em diferentes níveis, em diferentes compartamentalizações de tudo o que eles podem usar como mecanismos de controle, mecanismos de exploração, mecanismos de idiotização, mecanismos de propaganda daquilo que eles fazem. Então, é um sistema extremamente diabólico, é um sistema extremamente bem montado, é um sistema do qual, como eu acabei de falar, não tem saída. Não há como se sair disso. Essa é a matrix, essa é a verdadeira matrix. Então, eles têm os seus tentáculos em toda parte, envolvendo partidos, envolvendo sistemas de ensino, envolvendo sistemas políticos, envolvendo sistemas eleitorais, envolvendo grandes corporações, envolvendo grandes instituições e órgãos. Então, eles fazem isso através de um sistema piramidal e compartamentalizado. E eles colocam os seus marionetes como testas de ferro em toda parte. Então, aqueles a quem eu chamo carinhosamente de gullible, que é uma palavra em inglês que significa crédulo, mas não crédulo no sentido de acreditar naquilo que é verdadeiro, mas crédulo no sentido de acreditar nas mentiras que são empurradas goela abaixo, essas pessoas tendem a desconfiar quando você conta uma verdade a elas. Quando você tenta, por exemplo, falar da verdade bíblica ou sobre o evangelho de Jesus para muitas dessas pessoas, elas dão risada na sua cara. E como um amigo, ex-amigo, narcisista e esquerdopata que eu tive até meses atrás, e foi amigo por muitos anos, até que um dia a minha paciência estourou e eu não quis mais qualquer contato com esse sujeito, mas ele gostava de fazer piadinhas dizendo que eu como pode uma pessoa inteligente com formação universitária inclusive acreditar num ser super poderoso e invisível. Esse é o grau de idiotização que as pessoas são submetidas de um modo geral. E esse meu ex-amigo psicopata aliás narcisista ele está mais para narcisista do que para psicopata qualquer hora eu explico a diferença entre esses num vídeo específico sobre narcisismo mas ele não é o único ele é apenas um em milhões de pessoas iludidas por essas farsas criadas por esses que mandam no mundo. De uma perspectiva daquele que tem uma fé verdadeira nós devemos manter em mente o seguinte que não devemos confiar em outros homens aquele que deposita as suas esperanças no sistema político num salvador da pátria num político qualquer vai se decepcionar com certeza vai se decepcionar nós vemos isso vez após vez foi assim com com a com a esse lixo que chamam de nova república foi assim com José Sarney foi assim com Fernando Lula Henrique foi assim com Lula e Dilma e será assim com Bolsonaro se você não acredita em mim apenas escreva as minhas palavras aí ou salve esse vídeo em algum lugar e volte a vê-lo em cinco dez anos tempo dirá então nós devemos procurar compreender o seguinte a verdadeira sabedoria só pode existir a partir do momento em que nós passamos a entender que há um propósito para que essas coisas aconteçam entender que existe um criador entender que existe um propósito entender buscar entender qual é o propósito do criador e ter um medo saudável do criador é o princípio de toda sabedoria não existe sabedoria fora disso independentemente do grau de instrução da pessoa é mera ilusão é mera vaidade é orgulho não querer admitir que foi enganado é orgulho e nós somos enganados nós somos escravizados desde o dia em que nascemos aliás somos escravizados antes de sairmos do útero mas a imensa maioria das pessoas não vai conseguir admitir isso por orgulho e por vaidade a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento e aí quando uma boa parte das pessoas se defronta com um vídeo como esse muitas vezes o sujeito dá risadinha você fala uma coisa séria e às vezes você posta isso lá num lixo como o facebook por exemplo e o sujeito coloca aquela carinha de deboche sem se dar conta de quão idiota ele é por acreditar no sistema político por acreditar em políticos por acreditar que outros seres humanos irão trazer a felicidade que ele busca é uma ilusão muito muito difícil de quebrar muito difícil de quebrar então quando nós falamos de simbolismo nós precisamos tentar entender o que está por trás desse simbolismo e nesse caso da patinha chifrada nesse caso da manocornuta e do el diablo como muitos chamam que é esse gesto que alguns querem continuar achando que significa de fato eu te amo ou que pode de fato significar eu te amo e ao longo deste vídeo eu vou deixar claro que não é não significa eu te amo esse é um gesto satanista e até mesmo aqueles que acreditam que esse gesto significa rock and roll está iludido muito iludido o sistema e as forças espirituais das trevas que dominam o sistema são muito mais inteligentes que você amiguinho satanás significa opositor a tudo aquilo que é verdadeiramente de deus diabo significa enganador mentiroso ele é o pai da mentira e através das suas mentiras ele vai iludindo as pessoas e quanto mais orgulho você tiver quanto mais vaidade você tiver quanto menos amor pela verdade você tiver mais mais cego e mais idiotizado pelo sistema você será vamos ver o que diz Anton LaVey a respeito desse gesto do que significa esse gesto de maldição e esse gesto de obediência a satanás eu vou mostrar um trechinho de um vídeo e eu já volto na sequência listen to what Anton LaVey founder of the church of satan has to say about it would you like me to show them how the sign of the curse works completely different how does it go no not at you not at you people out there in the audience but this is the difference aim it toward red china would you this is the sign of the horn a curse sign the two fingers extended this way spread apart for sort of shotgun blast you know I always figured if I ever met the devil it'd have dirty fingernails go on no they're not yes they are dirty dirty fingernails well that's because I've been fooling around with your equipment never mind don't blame it on the story go on with it so that's the sign of the horn and then what happens is that it well there are other ones too yeah what are the other ones the other ones one of the pox sign that's three fingers extended a pox on you during the middle ages he calls it the sign of the curse and listen if that doesn't do it for you knowing that you may be using a sign or have tolerance of a sign that the founder of the church of satan uses as well then you may need more understanding than this video can provide this symbol is used in a few different ways the hand gesture is shown like this with the thumb in and like this with the thumb out most people like to say that no this sign means I for 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 compreensão subconsciente inconsciente this type of cognição chamada anagógica is much more expressiva is much more efficient than words that entran pelo ouvido so no longo termo a exposição a todos esses símbolos e gestos e logomarcas e simbolismos através de cores e sons vão falando ao subconsciente criando controle mental e ditando comportamentos quem é Helen Keller foi a mulher que criou esse esse suposto gesto que na linguagem de surdos e mudos significa supostamente eu te amo Helen Keller é essa senhorinha que você vê aí na imagem e ela nasceu com visão e com a fala mas depois de uma doença ela ficou cega e ela perdeu a fala também e ao longo dos anos ela desenvolveu uma forma de se comunicar com as pessoas ela conseguia colocar a mão e através dos gestos de uma pessoa que sabia linguagem de sinais ela conseguia identificar o que a pessoa estava falando como nós vemos ali a outra senhora faz a linguagem de sinais ali e ela percebe o que a outra está dizendo ali por sinais ela ela desenvolveu essa habilidade naturalmente uma pessoa brilhante naturalmente uma mulher inteligente ela foi muito influente no tempo dela ela escreveu vários livros e ela foi uma conferencista ela foi uma palestrante e ela tinha a habilidade inclusive de falar mesmo sendo surda eu não sei se eu me confundi e disse que ela era muda ela não era muda ela se tornou surda e ela se tornou cega por conta de uma doença antes dos dois anos de idade então ela desenvolveu também essa habilidade de colocar as mãos no lábio nos lábios de uma pessoa e identificar o que a pessoa estava falando conforme a pessoa movimentava os lábios então essa mulher Helen Keller criou esse simbolismo e esse gesto e esse suposto eu te amo que nós vimos o Bolsonaro lançando aqui juntamente com a esposa e juntamente com aquela outra senhora que fazem ali a linguagem de sinais então qualquer ocultista sabe muito bem o que isso significa mas o gado idiotizado de um modo geral não tem ideia por conta do sincretismo criado pela Helen Keller agora porque é que eu sei que essa mulher vamos ver uma coisa que ela faz aqui então mesmo sem ouvir ela desenvolveu inclusive a habilidade de falar ela falava ali com muita não era muito claro mas ela conseguia falar e é muito raro uma pessoa que tem deficiência auditiva conseguir conseguir falar porque como eles não conseguem ouvir os sons eles não conseguem é natural que eles não tenham a habilidade para produzir palavras uma vez que eles não ouvem as palavras então mas aí você pode estar se perguntando poxa vida Ed mas por que é que uma senhorinha simpática como essa com essa carinha de boazinha iria inventar algo satânico por que você está aí dizendo com todas as letras que esse simbolismo esse gesto que essa mulher criou é satânico pelo simples fato de ela fazer parte da sociedade teosófica e o que é a sociedade teosófica sociedade teosófica foi uma instituição criada por Helena Blavatsky Helena Blavatsky era uma bruxa era uma ocultista era uma médium essa mulher recebia entidades das trevas e através de uma coisa chamada automatic writing ela escreveu várias obras ela escreveu Isis Unveiled Isis Sem Véu não sei qual é o nome disso em português não me lembro e escreveu a doutrina secreta e a doutrina secreta é luciferiana qualquer um se você fizer uma pesquisa sobre a sociedade teosófica você vai rapidamente com um pouco de boa vontade você vai se dar conta de que a doutrina da teosofia é a filosofia luciferiana combinada a certos aspectos do gnosticismo isso é muito simples de se pesquisar e uma coisa curiosa foi que a substituta da Blavatsky na teosofia uma mulher chamada Alice Bailey criou uma coisa chamada lucistrust que originalmente era lucifer trust e esse símbolo que vocês veem ali dentro do triângulo é o chamado sedule of lucifer é um símbolo que representa lucifer e a sociedade teosófica publicava não sei se ainda publica eu acredito que ainda publica uma revista chamada lucifer e a sociedade teosófica também está por trás de lixos como a ONU a ONU é totalmente orientada pela pela filosofia de Blavatsky Hitler tinha como livro de cabeceira um a doutrina secreta e outros livros da Madame Blavatsky essa é a Alice Bailey ela fez essa ponte entre entre a doutrina luciferiana e a política Alice Bailey escreveu um livro chamado a exteriorização da hierarquia e é por isso que nós estamos vendo o ocultista saindo das trevas nos dias de hoje desde a queda das torres gêmeas e depois da inauguração daquela inauguração com aquela cerimônia macabra e satânica do túnel de São Gotardo na Suíça e uma outra uma outra teosofista famosa chamada Anne Besson foi responsável esteve participando também no movimento socialista existe uma ponte entre a doutrina luciferiana da sociedade teosófica e a origem do socialismo através de Anne Besson então todas essas coisas andam de mãos dadas e a Helen a Helen Keller essa senhorinha simpática e que alguns podem chamar de genial pois mesmo sem conseguir ouvir e ver escreveu vários livros foi uma palestrante foi uma pessoa muito influente então essa mulher era teosofista membro muito importante da sociedade teosófica membro aliás então essa mulher foi uma exponente da doutrina luciferiana e isso está estampado em vários dos livros dela vamos ver um trechinho aqui de um de um outro relato eu vou colocar só um um tira gosto pra vocês do que existe de material aí na internet a respeito do fato de Helen Keller ser luciferiana ser teosofista e de esse gesto suposto eu te amo aí ser sincretismo e de isso significar verdadeiramente uma um gesto de ser verdadeiramente um gesto satânico então vamos ouvir só um trechinho e depois eu vou deixar tudo isso aí na descrição do vídeo pra quem quiser entender mais a fundo essa essa temática e forbid é um horrible tragedy to be born without the ability to hear and speak but that cannot cause us lead us to be naive to the fact that Helen Keller was an occult leader observem a mão dela ela está fazendo ali o mano cornuta el diablo o gesto da mão chifrada ali no no queixo né essa mulher era extremamente diabólica essa mulher era uma satanista essa mulher era luciferiana da sociedade queosófica então a Tex Mars também denunciou isso né esse cara foi foi bastante conhecido então enquanto o gado é iludido a acreditar que as pessoas que estão fazendo esse gesto estão dizendo eu te amo né então nós vamos ver ali o fato de a esposa do Bolsonaro ser envolvida com linguagem de sinais e tudo mais eles vão usar esse tipo de pessoas né a Xuxa fez esse gesto com bastante frequência e as pessoas são iludidas a acharem que realmente esse gesto significa eu te amo mas é puro sincretismo isso é mais uma das manobras desses satanistas do inferno que mandam no mundo então nós temos que ficar bastante atentos bastante alertas o tempo todo meus amigos porque por trás de todos esses poderosos aí da política da mídia da música do cinema que influenciam pessoas e ditam normas e comportamentos sociais por trás de todos eles existem as forças espirituais do mal não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste mundo contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e por isso nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos estar firmes e não cairmos nas astutas ciladas do inimigo o que eu estou mostrando para vocês é mais uma das ciladas do inimigo quando você vê um sujeito como Bolsonaro por exemplo falando falando em Deus pedindo ajuda a Deus pedindo que Deus ilumine o caminho dele ele não está falando do nosso Deus da Bíblia o Deus deles é outro então nós precisamos estar muito bem armados com a verdade com a justiça com o conhecimento do evangelho de Jesus Cristo com a fé que é o nosso escudo com o capacete da salvação e com a nossa arma de ataque que é a espada do espírito com o conhecimento da verdade então essa é a mensagem que eu gostaria de passar eu acho que nós já devemos estar mais espertos contra todas essas armas do inimigo que nos deixam aí a mercê do plano final do inimigo que é roubar matar e destruir então aqueles que estão apegados ao sistema irão para o buraco junto com o sistema não caiamos nessas armadilhas meus amigos não caiamos nessas armadilhas o inimigo é muito mais esperto do que qualquer um de nós a única forma de nós sairmos dessa matriz ou dessa matrix conforme o filme alude é conhecendo a palavra de Deus e pedindo em oração que Deus nos oriente que Deus nos dê sabedoria e discernimento para que nós consigamos ficar fora desse lixo todo e para que nós não caiamos nessas armadilhas criadas pelo inimigo estamos juntos fiquemos espertos e fujamos das astutas ciladas do inimigo então é isso meus amigos essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje como eu disse no início eu sei que a maioria das pessoas está tão idiotizada pelo sistema que elas não não irão conseguir enxergar isso que eu estou demonstrando as pessoas querem permanecer no seu orgulho e as pessoas querem ser enganadas Mark Twain disse que é mais fácil enganar as pessoas do que mostrar a elas que elas foram enganadas então as pessoas estão sendo enganadas por todos esses figurões da política e por todos aqueles que estão colaborando para que esse sistema satânico seja perpetuado é isso espero que a mensagem tenha ficado clara deixo a todos vocês com um grande abraço ponderem reflitam escolham o lado certo dessa treta toda fiquem todos com Deus amigas